Boa tarde, gente. Hoje eu vim pedir ajuda do Geraldo Luiz, que eu quero fazer uma cirurgia, que eu quero voltar a enxergar. Eu já nasci enxergando, mas aconteceu uma infecção no meu olho e eu sou portadora de glaucoma. Então, eu peço muita ajuda pra que vocês consigam me ajudar, pra que vocês possam me ajudar e compartilhar esse vídeo e pra que vocês também gravem um vídeo, mandem pra várias pessoas pra compartilhar esse vídeo e é isso, não sei mais o que falar. Muito obrigada, quero muita ajuda de vocês. A gente é de Maceió Alagoas, ela nasceu com glaucoma congênito, só que depois de uma cirurgia, ela perdeu a visão do olho esquerdo e tava só enxergando o olho direito. Só que agora ela pegou uma infecçãozinha no olho, teve que fazer cirurgia e no momento ela não tá enxergando. E a gente quer que chegue lá no Geraldo Luiz esse vídeo, pra que ele possa ajudar a gente, pra que minha filha possa enxergar. E é isso. E a gente que é mãe, a gente sofre junto, né? Então, eu vou fazer de tudo pra que esse vídeo chegue nas mãos dele. E é isso aí. E aí.